Fazendeiro me ensinou uma dica para a gente nunca mais precisar usar esse tipo de trinco. Se você tem um portão no quintal da sua casa ou em sua fazenda, hoje eu vou ensinar para você um jeito melhor do que usar esses trinco que não dura nada e não vale a pena. Além dessa madeira aqui danificar e acabar que você vai ter que trocar essa parte aqui do seu portão. Então vem comigo que eu vou mostrar para você o que fazer. Primeiro passo, a gente vai precisar aqui de um pedacinho de madeira. Vamos medir aqui para ver quantos de tamanho que ele tem. Esse aqui tem 6 por 6, pode fazer 6 por 6, é um quadradinho que a gente precisa. E aqui, nessa madeira, eu precisei colar uma tampinha, a tampa com essa parte aqui da garrafa. Eu colei aqui com super cola e bicarbonato. Você pode colar também com cola quente. Feito isso, a gente fez dois furinhos aqui que eu já vou mostrar para você o que fazer. Na tampa, a gente fez um furo aqui com broca 6, que eu vou mostrar para você agora porque eu fiz isso. A gente vai precisar aqui de um pedaço de corrente e um parafuso. A gente vai colocar o parafuso aqui e encaixar aqui no buraquinho que a gente fez com a broca. Agora é bem fácil, a gente pega uma roela e uma porca. Não pode ser muito grande o parafuso. Tem que ficar mais ou menos aqui na risca da tampinha. A gente vai apertar bem aqui. E essa parte aqui já está pronta. Agora eu vou mostrar para você o que a gente vai fazer. Vem aqui comigo, que é bem rápido e vai ajudar muita gente isso aqui. Olha, o primeiro passo, vamos colocar aqui essa parte aqui no portão. E vamos também colocar a outra parte que eu vou mostrar para vocês aqui. Que tem que ser na mesma reta. Olha, a gente vai deixar isso aqui netinho. E agora a gente vai usar essa parte aqui e deixando na mesma reta. Já fiz o furo aqui para facilitar. Eu vou mostrar para você como vai funcionar. A gente vai pegar um parafusinho pequeno mesmo para não danificar o lado aqui da madeira. Só a gente apertar bem aqui. E agora eu vou mostrar para você o que fazer. É bem simples, você só vai rosquear aqui a tampa. E pronto, a gente tem uma fechadura bem simples, barata. E se precisar de alguma manutenção, é só você vir aqui e arrumar. E nunca mais vai estragar. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa dica. Como vocês podem ver, é uma dica bem econômica. Você não precisa gastar dinheiro, porque você tem todo esse produto, todo esse material que a gente usou. E esses trincos aqui, se você for comprar, é caro. Então vale a pena fazer. Faça aí e depois me conta se gostou, beleza? Espero que tenham gostado. Grande beijo, grande abraço e falou! Tchau, tchau!